Ai que saudades que eu sinto Meninos brincando de roda Velhos soltando o balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Situação é um dos meus sonhos Eita, salvo do setão, ai, ai Eu esse ano vou-me embora pro Santão Pra dançar pelo Santão Para rir com mais de mil Pelos velhos a filha de granadeiro E a moçada do terreno Vira pôr o sertãozinho Eu esse ano vou-me embora pro Santão Pra dançar pelo Santão Paria pôr mais de mil Pelos velhos a filha de granadeiro E a moçada do terreno Vira pôr o sertãozinho E a menina da brinca de aneboa, muita fé, sempre na mesa E agora em dia você me borra alegria, quando for no outro dia tem puxada com certeza Com esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo santão, barriga com mais de mil Pelo sem dar, saqueira de cantabéria, puxada no terreiro, vira com certeza Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que ficou, como no céu vai sumir Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que ficou, que lá no céu vai sumir Foi uma noite igual a essa, que tu me desce o coração O céu estava sem festa, pois era noite de São João Havia barros do ar, jota e baião no salão E o terreiro, o teu olhar, que encerrou meu coração A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João O forró já começou, o forró já começou, o banho cheio de arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João O forró já começou, o banho cheio de arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João O forró já começou, o banho cheio de arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João O forró já começou, o banho cheio de arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João A fogueira tá queimando, tem homenagem a São João Música